Cotações Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento nesta sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Dólar fechou em R$ 5,38,27. A saca de 60 kg da soja no Porto Paranaguá, R$ 185,92, queda de 0,75% no dia. No mês, no acumulado, 0,52% negativo. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 177,56, a queda no dia foi de 0,75%, mas no mês é positivo, em 6,45%. Milho, 60 kg em São Paulo, R$ 84,77, alta de 0,84% no dia. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.835,94, alta de 0,51% no dia, mas negativo em 0,73% no mês. Arroz em casca, 50 kg no Rio Grande do Sul, R$ 83,11, alta de 0,64% no dia. Negócios reportados do feijão. São Paulo, Carioca, R$ 8,9, 335 a 370, Goiás, Carioca, R$ 8,59, 330 a 340, Mato Grosso, Carioca, R$ 8,8,5, 265 a 275, Feijão Preto, FT, R$ 200 a 240, no Paraná, saca de 60 kg. Já o açúcar, saca de 50 kg em São Paulo, R$ 131,93, alta de 0,17% no dia. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 kg, R$ 932,71, queda de 1,11% no dia. Cordeiro vivo, o quilo, em Rio Grande do Sul, variando de R$ 9,11 a R$ 11,60. Suíno vivo, o quilo, em Minas, R$ 7,26, no mês, variação positiva, em 0,14%. Frango congelado, o quilo, em São Paulo, R$ 8,00, queda de 0,37% no dia, mas no mês é positivo, em 0,13%. Ovos, granja, branco, extra, 30 dúzias, ceasa, Uberlândia, Minas Gerais, R$ 189,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.429,22, queda de 0,13% no dia. Arroba do boi gordo, em São Paulo, R$ 279,05, queda forte de 2,58% no dia, no mês negativo, 4,43%. Arroba da vaca gorda, em Urucuia, Minas, R$ 234,50. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Agora eu quero fazer um convite muito especial a você. Seja parceiro do Paracato Rural. Três maneiras. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural, no computador, no seu celular. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. E ainda nós temos o nosso site, ParacatoRural.com. Acompanhe, se possível, em todas essas plataformas. Dois, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os nossos posts e também os nossos áudios. Três, se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou seja um patrocinador anunciando a sua empresa em nosso site e também nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para que a gente possa continuar trazendo aqui essas notícias, essas informações do agronegócio brasileiro. Deixamos então agora um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online e também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural, então, fica por aqui. Muito obrigado a sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural, programa Paracato Rural.